alterar a arte. Gente, por que que eu falo alterar a arte é um erro, tá? O que que acontece? Peguei uma foto aqui aleatória lá, abri lá o Pinterest e peguei essa foto aqui. Gente, o que que acontece? Pra quem é iniciante, pra quem nunca tentou fazer um preto e cinza, tá? Como é que a gente tenta fazer um preto e cinza? A gente pega parte de uma foto, pega essa foto, imprime ela, tira o decalque, né, que é a marcação toda aquela que a gente faz, toda separando as sombras e separando os detalhes, cola esse decalque na pele e faz a tatuagem seguindo esse decalque, olhando pra foto original. E aí o que que acontece, gente? O primeiro e um dos maiores erros que as pessoas que vão tentar fazer um preto e cinza cometem é alterar as sombras dessa arte, alterar os detalhes dessa arte. Então o que que acontece? Galera, pega, por exemplo, se fosse tatuar essa foto aqui que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Gente, tem muito preto na volta dessa foto. Todo o rosto dela ali tem um contorno preto, vocês estão vendo, né? Aqui nesse canto assim tem um contornão preto. Teria gente que iria tatuar essa foto e ia pensar assim, gente, ali tá tudo preto, mas é cabelo. Então eu vou fazer fio de cabelo, tá? E inventa coisa que não tem, entendeu? Então, gente, ó, pra separar melhor pra vocês entenderem, desse pontilhado vermelho pra fora é tudo preto. Então se você fosse tatuar essa arte aqui na pele, gente, essa parte de fora não tinha que inventar cabelo. O segredo, o principal segredo do realismo, tanto colorido quanto preto e cinza é não altera a referência, não altera a arte. Quer fazer detalhes na volta? Faz. Mas a parte que é pra ser realista, você faz igual tá na foto. Gente, se você olha pra essa foto e entende ela perfeita da maneira que ela tá, por que que vai mudar? Por que que vai inventar cabelo onde não tem? Por que que vai inventar fio onde não tem? Então, gente, faz exatamente o que você tá vendo. E aqui eu coloquei um outro exemplo, ó. Aqui tem mais uma parte que é toda preta. Vocês conseguem ver que dentro desses rabiscos é tudo preto? Aí a galera vem pra cá e inventa fio nessas partes aqui. Tem parte que tem fio, que não tá circulado, mas aqui onde tá circulado é preto. Então coloca preto. Onde é preto, coloca preto. Onde é fio, coloca fio. Onde é sombra, coloca sombra. Não inventa coisa, não bota coisa que não tem, não tira coisa que é pra pôr. Entendeu? Essa é a lógica, tá? E aqui, ó, peguei mais uma referência. Então, gente, essa referência aqui é uma referência bem complexa. Vocês conseguem ver que ela, como ela tá de lado, o nariz aqui, ó, o meu nariz tá claro, né? Claro, essa parte aqui tá mais clara, essa tá mais escura. Mas essa referência, como a luz tá vindo de trás dela, tá muita sombra na parte da frente do nariz, que é a parte que vai ficar ali aparecendo, né, na tatuagem. Então, alguém que vai tatuar essa referência, pega essa foto e pensa assim, gente, tá muito preto esse nariz. Ó, pra quem não conseguiu entender, eu vou colocar aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver agora tudo que tá preto? O nariz tá preto, o canto da boca tá preto e a bochecha tá toda preta. Então, ó, voltando. Essa é a arte original. Aqui estão as partes que estão bem escuras. A galera pega esses pretos aí, tipo aquela parte ali do nariz, e pensa assim, meu, tá muito escuro. Eu vou clarear essa porra. Não tá legal, não vai ficar bonito. Se eu fizer a tatuagem assim, as pessoas vão pensar, meu, eu botei preto no nariz. Como assim? Não posso botar esse preto todo do lado do nariz. Então, mudam a referência. Gente, se você tá olhando pra foto, tá vendo a porra do preto do nariz ali, por que que vai mudar, caralho? Não muda. Faz exatamente como você tá vendo. Porque se você olha pra foto e entende a foto, respeita a iluminação da foto e só copia o que você tá vendo. Isso daqui, que tá escuro, se tá assim na foto, copia. Tá preto, coloca preto. Tá cinza, coloca cinza. Tá fio, coloca fio. É exatamente isso que vocês têm que ver. Então, ai, meu Deus, dá pra tatuar o marte com o nariz preto dessa forma, a bochecha preta, a boca preta? Se na foto tá assim, dá sim. Tá correto. Tá? E aqui, gente, olha, aqui tem mais um exemplo. E aqui eu trouxe uma tatuagem pele humana, que é uma tatuagem que eu fiz. Essa tatuagem tá lá dentro do curso, pros alunos. É um trampo que eu levei 11 horas pra fazer ele no total. Foi 11 horas, foi 11 horas. Lá dentro do curso ele ficou com 9 horas, que a gente cortou as partes que eu limpo, que eu paro pra ir no banheiro, essas coisas, né? Então, meu, são 9 horas de execução direta, esse trampo, pra ficar desse tamanhão aí. São uns 40 centímetros de tatu. E nessa foto ele já tá cicatrizado, tá? Então, eu já trouxe a foto cicatrizada pra vocês entenderem como é que fica na pele, né? O quanto permanece, o quanto dura. Pra vocês entenderem já realmente, meu, qual é a fixação? Como que tem que ficar um preto e cinza, tá? Então, essa tatuagem, tipo, no dia, ela fica um pouquinho mais intensa. O preto e cinza, ele é pra ser dessa forma. Você faz ele um pouquinho mais forte, depois na cicatrização ele clareia de 20% a 40%, até 40% ele clarear é de boa, tá? E, gente, nesse trampo aí, vocês estão vendo ali, por exemplo, que no olho, vocês conseguem ver que como a sobrancelha dele é pra frente, assim, grandona, faz uma mega sombra nos dois olhos? E não é comum os olhos ficarem tão escuros numa tatuagem. Mas na foto, que eu usei como referência, tinha essa sombra. Então, eu fiz. Então, se eu não te falo que tem essa sombra nos dois olhos, você não percebe. Por quê? Quando você olha, faz sentido, entendeu? Ver, tipo, aquela sombra ali, ela tá fazendo parte do conjunto. Que nem na bochecha ali, você consegue ver, ó, assim. Você consegue ver que nessa bochecha aqui tem um pretão. Mas é, tipo, o rosto dele é marcado, assim, ó. Você consegue, olha aqui, ó. A questão de luz e sombra, gente. Quando eu coloco o dedo assim, não fica uma sombra forte aqui. Mas se eu faço assim, ó, olha ali. Vocês conseguem ver a sombra que surgiu? Então, o que que acontece? Por que que tem essa sombra? Porque tem um afundamento. No momento que eu coloco esse afundamento ali, eu tenho que colocar essa sombra pra representar que tá fundo. A sombra que dá essa profundidade. Então, por isso que eu tive que colocar aquele pretão na bochecha. Se eu simplesmente tivesse escolhido alterar a arte e não colocar aquele pretão, não tinha ficado bom, não tinha dado a profundidade que tinha que dar, tá? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri